Rainha da manhã, ilumina meu caminho E mostra a redenção, traz a minha salvação Essa nova primavera, um perfume comparável Quero viver eternamente ao seu lado Rainha da manhã, ilumina meu caminho E mostra a redenção, traz a minha salvação Essa nova primavera, um perfume comparável Quero viver eternamente ao teu lado É com muita alegria, meu irmão, minha irmã Que eu te convido agora para rezar conosco O texto de Nossa Senhora da Primavera E pedindo a intercessão dela Aí eu vou deixar essa palavra para a gente meditar Durante a semana A primeira palavra do anjo a Maria É de admiração Até mesmo os anjos se desconcertam diante dela Ave, cheia de graça O Senhor é contigo A Virgem é cheia de graça Todas as graças se encontram em Maria Ave, diz o mensageiro O contrário de Eva Que perdera toda a sua graça Pela desobediência e soberba Na Virgem Maria, por sua vez A graça abunda É obediente e humilde Que grande alegria o Senhor é contigo Que tranquilidade saber que o Senhor O acompanha A partir de sempre Deus é contigo Concebida sem pecado Porque Deus é contigo Viverás na presença de Deus Porque Deus é contigo E por toda a eternidade Ficarás com Deus Porque Deus é contigo O anjo diz ainda Não tenhas medo A Sagrada Escritura repete Muitas vezes essa expressão Não tenhas medo Com o Senhor por perto Por que temer? Pode vir o que vier O Senhor é contigo Portanto, não tenhas medo Essa é uma palavra do livro de Maria A Nova Primavera do Padre Moacir Então agora nós vamos iniciar o nosso texto Vamos entregar Nesta manhã Coloque a sua intenção Para quem você quer rezar O Santo Terço Vamos entregar A Nossa Senhora da Primavera Que ela nos traga Todos os dias Uma nova Primavera Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pons Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria Bebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rocai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Ave Maria Graça de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como no céu Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis da alimentação Mas livrai-nos do mal Amém Nesta primeira primavera Pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera E por nossa comunidade E por nossa comunidade Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera. Tomamos posse de uma nova primavera. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Primavera, que trazem-nos uma nova primavera. Amém. 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 Minha da manhã, ilumina meu caminho Mostra a redenção, traz a minha salvação Essa nova primavera, com perfume comparável Quero viver eternamente ao teu lado Quero viver eternamente ao teu lado Nesta terceira primavera, pelas mãos de Nossa Senhora Esperamos uma nova primavera Pelas vocações dos renascidos e pelas intenções do nosso Santo Papa Pela intercessão de Nossa Senhora 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora da Primavera e traz uma nova primavera A manhã domina meu caminho mostra a redenção traz a minha salvação Minha nova primavera com perfume incomparável quero viver eternamente ao teu lado A linha da manhã ilumina meu caminho mostra a redenção traz a minha salvação Minha nova primavera com perfume incomparável quero viver eternamente ao teu lado E nesta quarta primavera pelas mãos da Nossa Senhora esperamos uma nova primavera e pedimos pela igreja Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o nosso de cada dia perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tensão mas livrai-nos do mal Amém Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Pela intercessão de Nossa Senhora Amamos posse de uma nova primavera pela intercessão de Nossa Senhora 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora da Primavera Trazei-nos uma nova primavera Nada amanhã Ilumina meu caminho Mostra a redenção A minha salvação Nova primavera Com perfume comparável Quero viver Eternamente ao teu lado Rainha da manhã Ilumina meu caminho Mostra a redenção Traz a minha salvação Mas a nova primavera Com perfume comparável Quero viver Eternamente ao teu lado Nesta quinta primavera Nesta quinta primavera Pelas mãos de Nossa Senhora Pedimos uma nova primavera Para todos os que anunciam o reino de Deus E que haja liberdade religiosa Aonde o anúncio da palavra for proibida Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Seja nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas nos livrai Amém Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora Tomamos posse de uma nova primavera Pela intercessão de Nossa Senhora 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora da Primavera Agora nós vamos encerrar o nosso texto Com a oração de Nossa Senhora da Primavera Nossa Senhora da Primavera Venha com Teus anjos entrar na minha casa e na minha vida Rainha Nossa, eu permito que entre hoje na minha família Eu permito que entre em meu coração Rainha da Primavera, me traga o Teu perfume A Tua graça e o Teu aconchego Rainha da Primavera, me traga a paz, a esperança do Teu Filho Jesus Que essa casa e essa família recebam todas as graças de uma nova primavera Mãe amada, que na escuridão do meu coração Nas dificuldades da minha casa, nas tribulações do dia a dia Nos traga a Tua luz e o Teu Filho Nossa Senhora da Primavera Que a partir dessa primavera Eu possa viver na libertação e na ressurreição de Jesus Cristo Que o Teu perfume, que o Teu cuidado E a Tua libertação estejam em minha casa Senhora da Primavera Senhora da esperança Mãe do meu Redentor Do meu Senhor e Redentor e Salvador Que esta casa e esta família Conheçam o Teu cuidado A Tua alegria e o poder da Tua intercessão e do Teu amor Nossa Senhora da Primavera Trazendo uma nova primavera Amém Ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus Bem-aventurada por que ela existiu Ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus Bem-aventurada por que ela existiu Está aqui Tua serva Faça-se em mim como Tu queres o Senhor A minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito resulta de alegria Ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus Bem-aventurada por que ela existiu Bem-aventurada por que ela existiu Ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus Desde aqui Tua serva Faça-se em mim como Tu queres o Senhor A minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito resulta de alegria A minha alma glorifica o Senhor O Senhor Jesus Quero agradecer a todos que rezaram esse texto conosco Dizendo a Rom REAL